Amigos, tem uma palavra especial de Deus que eu quero que você leia na Bíblia Sagrada, Salmo 89. Começando ali no versículo de número 26, está falando do Senhor Jesus. No versículo de número 29, Ele diz assim, E conservarei para sempre a sua descendência, nós, e o seu trono, como os dias do céu, o trono de Deus. Mas no 30 e no 31, Ele fala que se nós deixarmos a lei dEle profanar os preceitos dEle, então no 32, Ele diz que nos visitaria com a vara, a nossa transversão e a nossa iniquidade com as fontes. Mas veja o que diz o versículo 33, Mas não retirarei totalmente dEle a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Por causa de Jesus, mesmo que você desviou, volte correndo, ore a Deus, não deixe o diabo destruir você, porque Deus perdoa, tá bom? Deus abençoe aquele abraço, em nome do Senhor.